Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar eu quero falar da loja porque ontem à noite dois itens que não apareciam há muito e muito tempo mesmo, né, voltaram pra você poder comprar na sua conta Um dos itens é essa picareta rara chamada Lunareta de Osso que ela apareceu pela última vez no dia 1º de abril de 2019 Sim, manos, um ano antes da pandemia, pra você ter noção 1.539 dias atrás, muito tempo E essa picareta, um detalhe importante, é que ela apareceu somente 3 dias na loja Foi no dia que ela foi lançada, 31 de março de 2019 Depois apareceu o dia 1º de abril, um dia depois E simplesmente nunca mais voltou Um dos itens mais raros, com certeza, aí da história do jogo, né, se tratando de loja Voltou aí pra você poder comprar na sua conta E outro item não aparecia há mais tempo ainda Que é a Sazadelta em comum aqui do Pirata Que apareceu pela última vez há 1.601 dias atrás Dia 29 de janeiro de 2019 A gente pode ver que a Sazadelta apareceu mais vezes na loja Que é a picareta ali que eu mostrei, mas ela não aparece há mais tempo, né Não aparecia há mais tempo, né, porque acabou de voltar aí essa noite Então aproveita, né, se você, por algum motivo, tava esperando a volta desses itens Né, você tava sentado numa cadeira, já virou esqueleto, né De tanto esperar aí, quase 4 anos, né, mais de 4 anos, você é louco Né, você pode estar comprando agora nessa conta Acho que são os itens que não apareciam há mais tempo, tá ligado Que acabaram voltando realmente, né, impressionante Cada item mais de 1.500 dias E olhem só, outro assunto, né, com relação aqui a item e tudo mais É o novo pacote da Playstation Plus Que ele foi lançado, se não me engano, quarta-feira passada ou na quinta Só que eu não avisei vocês aqui porque eu não vi ninguém divulgando, tá ligado Foi muito estranho, geralmente quando tem lançamento novo de pacote da PS Plus Né, muita gente tá ali divulgando E eu só fui descobrir isso por conta da galera, né, que comentou Então muito obrigado, né, geral que me avisou sobre isso Então se você possui, né, Playstation Plus, né, você joga Playstation 4, Playstation 5, logicamente Você pode estar pegando esse pacote de graça, tá Que tem uma skin e uma mochila E vou falar pra vocês que os dois itens estão muito lindos A skin tá sensacional na minha opinião E eu acho que é uma das melhores skins da Playstation Plus Né, não tem muito aquele tema que a gente via mais antigamente Né, que era predominante da cor azul, branco e cinza Que é pra combinar ali com o Playstation A gente pode ver que não tem nada a ver com essas cores Né, uma skin colorida ali e tudo mais Só que tá muito bonita, tá ligado Acho que mesmo assim vale a pena você pegar, né Porque é de graça também, né, tem esse detalhe importante Então se você possui o Playstation Plus, né Ou conhece alguém aí que tenha, né, dar esse aviso Pra já resgatar o pacote Geralmente fica em torno aí de 4 meses, né Pro pessoal poder pegar, mas é bom, né, pegar antes Aí de você se esquecer e quem sabe, né, acabar perdendo Depois de um tempo E bom, mano, outro assunto que eu separei aqui também Tem relação com esse meme postado no Reddit Que o cara, né, na verdade, ele tocou num assunto Que o pessoal discutiu bastante nos comentários Mas ele fez num formato de meme aqui, né Que a gente pode ver Que é basicamente com relação às missões Terem ficado mais fáceis, né Ele falou que os players de hoje em dia Eles só ficam chorando com relação às dificuldades das missões Ficam falando pra Epic Games, né Simplificar elas, deixar mais fáceis Eu acho que isso tem relação por conta da missão Que foi lançada aqui na temporada De coletar 500 itens E ela foi modificada recentemente pra 50 itens Alguma coisa assim, tá ligado Acho que o pessoal reclamou que tá muito difícil A Epic Games deu uma facilitada gigantesca, né Com certeza Então acho que foi por conta disso que ele fez o meme Mas não só por conta dessa missão, né Outras missões aí nas últimas temporadas A Epic Games acabou dando aquela facilitada Embaixo do meme ele colocou que Antigamente, lá na segunda temporada Do capítulo 2, por exemplo Que foi a temporada que trouxe os estilos dourados Que o pessoal tava querendo upar bastante Pegar muito XP O pessoal nem reclamava de missão, né Tinha uma missão, por exemplo, na época De pousar 100 vezes em fontes salgadas E a galera não reclamava, né Por conta da missão Fazer isso só pra pegar uma conquista na conta E 30 mil de XP Tipo assim, eu vi muita gente falando nos comentários Vários que sim, hoje em dia o pessoal chora muito Aí pra missão e tudo mais Mas se eu não me engano Eu já toquei nesse assunto assim Parecido um tempo aqui no canal E eu não acho que é só por conta disso A galera chorar e tudo Eu acho que muito é por conta das missões A Epic Games deixou as missões muito mais chatas, né A gente sabe disso Porque antigamente as missões semanais Elas tinham a ver com a história do jogo Eram missões diferenciadas Era muito mais legal de fazer Hoje em dia, né Tem as missões separadas da história do jogo, né Que são também legais de fazer Mas as missões semanais vão combinar Que elas são bem simples Bem chatinhas São maçantes Então eu acho que muito por conta Das missões serem mais chatas O pessoal acaba reclamando mais, né Porque de fato Fica muito, muito mais cansativo de fazer E também pela questão do jogo em si Já está quase aí há 7 anos No ar, tá ligado Então quanto mais vai passando o tempo Mais o pessoal também Que joga desde aquela época Vai se acostumando com missão E vai enjoando, né Então eu não acho que seja Somente choro aí da comunidade de hoje em dia Eu acho que muito é por conta do jogo, né Que mudou As missões mudaram também Mas enfim Pode comentar a sua opinião Se você concorda Muita gente falando que não A galera uma vez Uma vez era muito mais madura Com relação a isso Não reclamava Hoje em dia acho que era bem mais Eu não acho que é 100% isso, né Mas enfim Fica à vontade pra falar o que você acha Aí do assunto também Já que eu falei aqui um pouco Sobre o passado do jogo e tudo mais Uma curiosidade interessante É que ontem, dia 17 de junho Completou 3 anos Do lançamento da temporada 3 Do capítulo 2, né Que foi a temporada Que o mapa ficou completamente cheio de água Que lançou aí os caos Também na metade da temporada Foi bem importante isso, né Até hoje tem no jogo Chegou também o Aquaman No Paz de Batalha Enfim, foi uma temporada Muito boa na minha opinião Eu gosto bastante Só que eu acho engraçado Que essa temporada Tipo, parece que o pessoal Esquece, tá ligado Muita gente lembra Da temporada 2, né Que foi a do Midas Do Bananão Inclusive acabei de falar dela Que apareceu ali no meme E muita gente também fala Da temporada 4 Que foi a da Marvel Que também foi sensacional Só que a temporada 3 Foi no gap Entre essas duas temporadas Foi nesse espaço E muita gente esquece dela, tá ligado Não fala muito sobre E eu acho que ela foi Tão sensacional como as outras Só que ela não teve Tipo, aquela coisa Assim que marcou Sabe, 100% Porque a temporada da Marvel Foi a única da Marvel Até hoje Então a galera, né Lembra com muita facilidade E a temporada do Midas Foi quando lançou Os chefes no mapa Muitas skins lendárias No Vale de Batalha A temporada 3 foi muito boa Só que não teve nada Assim, acho que específico Que chamou muita, muita atenção Né, mas enfim Tá aí ontem Completou 3 anos Desde o lançamento Então comenta Se você jogava na época Se você também Assim que nem eu Né, gostou bastante Aí dessa temporada E gurizada Hoje é domingo, né Vocês estão ligados O dia que o Inzitz Fala a respeito Do passe de batalha Olhem só o que ele escreveu aqui O capítulo 4 Temporada 3 Já está 11% concluído Restam 68 dias Para terminar, né Começou já faz aí Uns 9 dias Foi na sexta-feira passada Para alcançar o nível 200 Do passe de batalha Hoje Você precisa estar No mínimo No nível 27 E se quer chegar no nível 100 Já tem que estar no nível 14 E aí Em qual nível Vocês estão agora? Tipo assim Lembrando que isso aqui Que ele fala É tirando toda a questão Das missões Que o pessoal vai esquecendo De fazer Vai acumulando Missões semanais Da história do jogo Obviamente ao longo da temporada Vão aparecer mais eventos Para o pessoal conseguir XP E tudo mais E vamos combinar Que a Epic Games Está facilitando cada vez mais O pessoal a conseguir o pai E tudo Então eu não acho Que é um grande problema A galera pegar um nível alto Hoje em dia Mas então está aí o aviso De qualquer maneira A gente às vezes Pisca o olho A temporada já está no final Não pode dar essa rateada Mas acredito que agora em si Está tudo tranquilo por enquanto Mas então é isso Manos Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro Mandi aí para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado E mais assuntos E novidades bem interessantes Se você conhece alguém Que possui a Playstation Plus Já para dar esse aviso Que semana passada Foi lançado no pacote Que eu vi Com muita gente Não ficou sabendo Nem eu Por isso avisei vocês hoje Que tem uma skin gratuita Muito linda Para não perder essa chance De pegar uma skin Aí de graça Na conta Mas então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Eu fui Tchau 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 Tchau